Nome, Claudio Rodrigues Gomes. Idade, 24 anos. Posição, lateral direito. Da onde eu sou, carioca. Clube novo, Luminense. Apelido, Guga. E aí, seus loucos da cabeça. Eu sou o Guga e sou o novo lateral do Fluminense. Vamos junto. E você, Itcolon? Gostou da contratação do Guga? Acha que ele pode vir a ser titular do Fluminense? Deixa aqui nos comentários. Vamos falar também da lateral esquerda. Mas a informação é de que o Fluminense já tem o seu alvo definido no mercado. E surgiu a especulação de que ele poderia ser o Bruno Pacheco do Ceará. Porém, de acordo com o Gabriel Amaral, apesar do nome agradar a diretoria e o scout que colou, o Bruno Pacheco não é o lateral esquerdo buscado para o clube neste momento. E eu te pergunto, quem seria o seu lateral esquerdo para este momento? Já deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal. Tamo junto. Saudações, Itcolonis.